Oi gente, tudo bem com vocês? Tô começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é uma manhã de sábado, junho foi à feira. Aqui em casa eu confesso pra vocês que não tava faltando as coisas não. Mas como ele teve que ir pra fazer as compras da minha sogra, porque a minha sogra tá no grupo de risco, então ela realmente não tá saindo pra nada. Então o junho ficou responsável pra ir fazer as compras, principalmente a questão da feira. E como ele ia, eu aproveitei pra pedir algumas coisas pra não deixar faltar e também pra comprar algumas frutinhas, né? Porque fruta a gente sabe, não dá pra comprar tanta por semana, até porque estraga, principalmente a banana que é o que a gente mais come. Mas claro que quando ela tá amadurecendo, eu tô congelando, pra num dia que a gente não poder ir à feira ter pelo menos banana congelada pra fazer vitamina. Mas bora lá, né? Que eu vou mostrar as comprinhas pra vocês. Ó, então foi essas coisinhas aqui, eu vou mostrar mais ou menos os preços da maioria das coisas. Porque como a gente tá tentando economizar e também ajudar, assim, a questão da família, eu peguei algumas verduras com a minha prima novamente, né? Que eu falei com vocês a semana passada. Aí com ela eu peguei 2kg de batata, o quilo saiu a R$2,50. 1kg de cebola, R$3. A unidade do chuchu tava R$1,00, aí eu peguei esses dois. A cenoura, R$3,00 o quilo. Aí aproveitei pra pegar. O tomate de junho comprou a parte, não foi com ela. E tem aqui em casa, então eu só pedi pra ele comprar 4 unidades. E ele disse que o quilo do tomate tava entre R$5,00 e R$7,00. E como a gente aqui em casa come muito tomate cru, que é na salada, então a gente preferiu pagar um pouco mais caro e trazer um tomate melhor, do que comprar um tomate mais fraquinho e a salada não ficar boa. A única coisa que eu tenho frescura, mesmo assim, de comprar é mais o tomate. O restante eu não tenho muita frescura, não. Aí eu comprei o pacotinho a ela de maracujá, que foi R$2,00. Aí veio esse, esse e um grandão aqui embaixo. E eles vieram bem pesados. Aí eu vou aproveitar, né, pra tirar a polpa e já congelar pra ter suco pra semana. A uva, que Júnior e Gabriel amam, é suvinha. Inclusive, o Gabriel já pegou, já tá comendo ali. Eu não sei quanto foi o quilo, não. Com a minha prima eu também peguei um pacote de limão. Aí veio esse 5 aqui, ó. Tá vendo? Foi R$1,00. E eu pedi pra Júnior comprar laranja cravo. Ela dura bem mais do que aquela laranja comum. Banana, que já é de lei. E vocês sabem que a gente compra bastante, porque a gente come muito. Eu comprei 3 bananas, assim, ó. Que é banana da terra. Aqui na minha cidade a gente conhece como banana comprida. Também compramos 1, 2, 3, 4. 4 palmas de banana. Pencas, né? Muita gente conhece como penca de banana. E também, ó. Pegamos esse pedaço aqui, né. Um quarto, eu acredito, de melancia. Melancia. Então, as coisas dessa travessa e aqui do escorredor, fora o tomate, deu R$17,00. Então, foi bem baratinha essa compra. Assim, as frutas, né. Claro, é comprando a parte. Mas eu acho que a questão da verdura, a gente economizou bastante. Porque tem muita. E o valor também, ó. Foi top. E também compramos carne. Porque tem açougue lá na feira, né. E pegamos um quilo de colchão mole. E tava R$23,00 o quilo. Aí, a criaturinha viu a melancia e já disse o quê? Mamãe, Gabriel quer melancia. Tá correndo ali pra sala. Ele já comeu uva. E agora vai comer melancia. Eu sou bubleto, mãe. E agora vai comer. Subimos aqui pra laje, né. A gente vai tomar café da manhã por aqui mesmo. Aí eu fiz tapioca com queijo. Tem café. Esse aqui é um chazinho que o Juninho tá tomando todos os dias. E eu também trouxe uma laranja cravo. Porque eu acho que depois da tapioca, o Gabriel vai comer. E mesmo que ele não coma agora, eu acho que o Juninho vai ficar um pouquinho aqui em cima com ele. Que normalmente, ó, ele fica ali brincando, tá vendo? Aí passa um tempinho aqui em cima. Aí se ele não comer agora, ele come depois. Me more than once to show you my intention My brain gets blocked at times, but now Somehow I'll give you my attention You've got to know that I, I ain't a person who understands All the clockwork of our romance Acabei de descer pra casa. Agora eu vou dar aquela organizada, né. Como tá tudo higienizado, eu vou guardar as verduras na geladeira. Muita gente falou, Joyce, a cebola pode guardar fora. Só que eu não tenho espaço aqui na minha cozinha onde eu possa deixar fora, sabe. E pra deixar bagunçado também, eu prefiro guardar tudo na geladeira. O maracujá eu vou separar porque eu não vou colocar na geladeira assim. Vou cortar, vou colocar aí sementinho, potinho pra fazer algumas polpas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Próximo dia Próximo dia Ainda ficou essa metadinha aqui, eu vou guardar na geladeira, porque quando esse aqui congelar, dá pra fazer ou então eu faço um suco com esse hoje mesmo, hoje é sábado, né? Então aí vai ter um suquinho pro nosso almoço. Próximo dia Pronto, aqui já tem meio caminho andado, né? De coisas organizadas. Nessa fruteira eu coloquei metade das bananas, algumas laranjas e também um pouco de uva. Aí como o Gabriel gosta muito de uva, muito, 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 se deixar ele come tudo que a gente comprou em um dia só. Aí eu deixei uma porção aqui separada. Às vezes ele come tudo isso, às vezes ele come um pouquinho e depois come de novo. Só que como a gente tá nessa correria de gravação, dia de tá vídeo, já deixei aqui prontinho. E, gente, confesso pra vocês, essas embalagens, assim, tem salvado a minha geladeira, porque eu tenho várias bacias, só que algumas são muito grandes, outras redondas. Mas, normalmente, as redondas pegam mais espaço e são bem maiores que essas minhas. Então eu tenho guardado essas embalagens pra poder ir usando, assim, com frutinhas picadas, com restinho de tomate, cebola. Enfim, tô guardando e tô usando. E, nessa bacia, eu coloquei, né, o restante das uvas que sobraram. E, nessa bacia, eu coloquei, né, o restante das uvas que sobraram. A melancia, eu já organizei toda aqui, gente. Ela tá muito gostosa. Olha a cor dessa melancia. Eu sempre gosto, assim, de tentar organizar o máximo que eu posso. Porque, se eu deixar ela inteira, além de ocupar muito espaço na geladeira, acaba sendo difícil, digamos assim, da gente consumir. A gente consome porque a gente tem costume. Mas é muito mais fácil você pegar um biscoito do que você ter que tirar a melancia da geladeira, cortar, colocar de volta. Então, normalmente, a gente sempre prefere o mais prático. E aí, se você tem um biscoito no armário, você vai querer comer o biscoito ao invés de comer a melancia. Então, o que é que eu faço? Tento deixar o mais prático possível. Porque aí a gente abre a bacia, pega aqui, fecha, acabou-se. E isso é pra maioria das coisas. Seja um alface pra fazer, uma salada, uma cenourinha ralada, enfim. Gosto de deixar todo o prático e fácil pra na hora da gente comer. E esse aqui eu deixei separado porque a gente vai comer depois do almoço. Esse aqui vai ficar pra gente consumindo ainda os próximos três dias. E esse aqui, pro almoço de hoje. Pronto, tudo organizado aqui. Vocês sempre me pedem pra mostrar a geladeira. Depois eu vou tirar um tempinho pra mostrar. Mas, resumindo, aqui tem goma de tapioca, tem queijo. Aqui tem repolho e cenoura ralada. Aqui tem uma bacia de alface. Aqui tem um pouco mais de batata, de cebola, de tomate e de cenoura. Aqui fica coco, goma pra fazer tapioca também. Aí ficou a melancia. E aqui, né, ficou os legumes. Aí primeiro eu vou usando esses, porque quando deixa no pote, conserva mais. No pote ou na bolsinha. Mas eu já expliquei algumas vezes porque eu não deixo na bolsinha, né? Porque eu esqueço e acaba estragando muita comida. Então eu prefiro deixar assim a amostra, porque a gente consegue consumir tudo. Então tá tudo limpinho e organizado por aqui. E agora nós vamos começar a cozinhar. Já separei ali algumas coisinhas também. Claro que eu não vou usar essa quantidade inteira. Mas peguei as coisas que estavam mais velhinhas, pra eu consumir mais rápido. E não deixar nada estragar. Então ó, aqui no fogo, eu coloquei uma água pra ferver. E hoje a mistura vai ser linguiça toscana. Aí antes de fritar, eu gosto de dar uma ferventada nela. Inclusive foram vocês aqui, minhas seguidoras, que disse que isso é muito bom fazer antes de fritar. Até porque garanto que ela não fique crua por dentro, né? Então, coloquei aqui. Vou deixar ferver por mais ou menos uns 5 minutos. Enquanto isso, eu já vou picar aqui, né? Alguns dentinhos de alho. Quem quiser usar o temperinho caseiro que eu ensinei nos vídeos anteriores, pode usar, viu, minha gente? É que a maioria dos dias eu uso ele, mas de vez em quando eu gosto de dar uma diferenciada, né? Pra não ficar a comida com o mesmo sabor todos os dias. Embora seja arroz, feijão e macarrão praticamente sempre, né? Mas aí é por isso que eu gosto de fazer alguns temperinhos eventualmente. E no meu triturador eu coloquei o alho. Vou colocar também um pouco de sal. Pra isso virar uma pastinha. É só girar. E o temperinho já fica pronto, né? Pelo menos o temperinho de alho. Ó, fica mais ou menos assim. Aí eu vou separar. E já separei aqui também, ó, cenoura e vagem que vou usar pro refogado do nosso arroz. É, eu gosto muito de vagem cozinhada, mas essa não veio muito boa, sabe? Aí quando cozinha fica uns fiapos que não são legais. Então eu tô usando apenas pra colocar em sopas ou então em algum refogado de arroz mesmo. Vou descascar tudo e picar pra gente começar a refogar ali na panela. Música Então bora lá, aqui na panela eu vou colocar um pouco de banho de porco. E já vou colocar o nosso alho com sal. E agora a vagem e a cenoura. Agora que já refogou bem, eu vou colocar uma xícara de arroz para cozinhar. E hoje esse arroz é de uma marca nova, né, que se chama Que Arroz. Eu nunca usei, mas como eu quis comprar 5kg de arroz em um pacote só, né, aqueles pacotes grandes. Foi o único que tinha de arroz tipo 1, né, que é o arroz branco. Aí eu trouxe mesmo assim porque ia sair mais barato do que comprar 5kg por quilo, né, naquelas bolsinhas separadas. Então vamos ver como é que vai ficar esse arroz. Se vai ficar soltinho, se é bom, se não é, não sei. Aí também vou acrescentar o sal e a água. Pronto. Agora eu vou deixar cozinhar. Vou começar agora o refogado do feijão. E aí o feijão normalmente eu faço com óleo, mas se quiser usar banha também pode usar, viu. Vou colocar o nosso alho com sal. Eu cortei cebola, tomate e pimentão. Aí vou acrescentar tudo aqui. Ainda falta um pouquinho de coentro que eu vou picar e vou acrescentar aqui nesse nosso refogado também. Aí vou deixar fritar bem. E como eu cozinhei junto com vocês essa semana o feijão, eu já tinha congelado, né, Eu coloquei pra descongelar, então quando esse refogado ficar pronto, a gente acrescenta ele aqui e deixa ferver. Eu acho que eu esqueci de mostrar pra vocês, mas eu também coloquei um pouquinho de colorau ou colorífico, como algumas pessoas conhecem. Agora eu vou colocar o feijão. Um pouco de água. E aí quando ele começar a ferver, o caldinho começa a engrossar novamente. Acabei de descascar essas duas batatas. Eu ia fazer cenoura e batata no vapor, mas eu acho que vai ser muita comida, porque já vai ter arroz, feijão, vou fazer uma saladinha, vai ter suco. Aí eu disse, não, vou fazer só um purê mesmo, porque a gente gosta e come bastante. E aí ao invés de usar no vapor, eu deixo pra fazer outro dia, né, porque como eu tô fazendo bastante coisinhas, no final é muita coisa. Então bora lá cortar pra fazer um purê. E aí Acabei de colocar a batata aqui na panela, aí vou colocar o sal e uma pitada de açafrão. A linguiça cozinha, aí eu lavei a panela pra colocar a batata, viu, meu gente? E agora eu vou fritar as linguiças aqui. Eu vou colocar um pouco de óleo. A linguiça depois de cozida fica bem fácil de tirar a pele, então eu tirei de todas e cortei ao meio. Se por acaso você quiser fritar ela inteira, não precisa, mas se você deixar a pele cozinhando assim a metade, é muito provavelmente que a pele vai começar a puxar e aí vai ser mais difícil deixar todos os lados dourados, por isso que eu tiro. Vou fechar aqui e vou deixar fritar. Quando fritar de um lado a gente vira e deixa fritando do outro também. Agora que fritou eu vou acrescentar um pouco de cebola e a nossa mistura tá praticamente pronta. E agora eu vou preparar a salada, né, eu vou usar a alface, aí pra temperar eu já separei aqui uma bandinha de limão, vou colocar tomate, pimentão, também um pouquinho de cebola. E na minha geladeira eu já tenho ralado cenoura e também repolho, aí eu vou aproveitar pra acrescentar aqui também. A batata cozinhou, eu já amassei, aí voltei aqui pra panela, né, vou colocar a margarina, o leite e agora eu vou ficar mexendo aqui até engrossar, né, e o nosso purezinho tá pronto e o nosso almoço também, já já mostro o resultado de tudo pra vocês. E a salada aqui, ó, só falta misturar, aqui tá a linguiça toscana, o feijão já tinha fervido, mas eu coloquei agora no fogo de novo só pra dar aquela fervidinha final, sabe, mas ficou bem grossinho, uma delícia. Aqui tá o nosso arroz, ficou soltinho, só vou ver se o sabor, né, vai agradar a gente, mas olha pra isso, que maravilha. E aqui ficou o purê. Ah, gente, e a batata que eu cozinhei, eu não coloquei toda pra fazer o purê, eu deixei um pouquinho, né, cozida, porque mais tarde eu vou fazer um lanchinho aqui com ela passada na frigideira, inclusive eu já mostrei algumas vezes no canal, mas aí pra não fazer tanto purê assim, eu fiz só com metade e a outra metade tá na geladeira, tá bom? Tchau, 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 tchau. E olha a delicinha do almoço de hoje, minha gente, vocês não imaginam tanto que eu tô feliz, viu, de ter aí comida assim na minha mesa, né, principalmente nesses tempos agora. É, eu desisti de fazer o suco porque vai ter melancia depois do almoço, então não tinha necessidade de fazer suco não. Aí depois do almoço tinha a melancia, né, aqueles pedacinhos que eu deixei separado pro pós-almoço. Acabamos de almoçar e, minha gente, é a prova viva de que o básico você consegue comer bem, muito bem, porque, olha, o almoço de hoje ficou uma delícia. E a gente fez, né, arroz, feijão, um tipo de carne, né, que foi a linguiça e uma saladinha, nossa senhora, muito, muito, muito gostoso. Façam em casa, tá bom? Se você gostou do vídeo, não esquece, clica em gostei e eu espero muito que vocês tenham aproveitado essa manhã de sábado comigo, tá bom? Um beijão e até a próxima.